Você não vai querer discutir com um brasileiro. Brasileiro é bom de ofender. A gente é ruim em muita coisa. Agora, ofendendo, não tem ninguém melhor que a gente. Ofendendo, eu já viajei pra alguns lugares. Ninguém ofende melhor que nós. Você vai ver Estados Unidos, americano, querendo xingar. Fuck you, motherfucker! Asshole! A entonação é boa. Mas a palavra não causa tanto impacto. Você vai ver o francês. É culé. Culé é o corno. Buffon, merda. Que é o palhaço de merda. Fraco. Você vai ver o próprio argentino. E o de madre é boludo. Mano, boludo pra mim. Boludo pra mim é elogista. Eu tô no trânsito. Eu fecho alguém. Um argentino coloca a cabeça. E o de madre é boludo. Opa, obrigado, meu irmão. Mas não é só bola não. Aqui tem vergalhão também. Agora vai o brasileiro. Vai tomar no meio do olho do seu cu arrombado do caralho. A gente já faz um combo de xingamento. Vai se fuder. Vai pra puta que te pariu. Vai chupar um canavial de rola. Vai dar meia hora de cu com o relógio parado. O brasileiro já coloca uma dentadura no cu e sorri pro caralho. Eu sou o sila da puta. O brasileiro com a palavra já dói. Eu sou o sila da puta. Obrigado.